Lua cheia, 13 de 10 de 2019 É grilo Acho que foi um avião que passou, porque eu estou vendo um avião ali A luzinha Olha o brilho que ela fica quando está de longe Olha as nuvens, que bonito Olha as nuvens, que bonito, olha o brilho da lua, é tão forte, tão forte que clareia as nuvens Wow Wow Uau 120 de zoom Agora volta Olha as nuvens O brilho da lua, olha que beleza O brilho da lua com as nuvens Olha que bonito Meu Deus Adiós 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 Adiós